Iremos falar de eleições 2024. Muito bem, vamos dar uma olhada nas agendas dos candidatos que estão disputando a Prefeitura de Alto Garças para esta sexta-feira, dia 6 de setembro. Os dados são informados de acordo com a equipe de cada candidato. Aqui citamos os nomes por ordem alfabética. A candidata pelo Republicanos, Angelita Amorim, pela manhã, às 8 horas, realizou caminhada com os cabos eleitorais. No período da tarde, das 14 às 17 horas, estará realizando visitas no bairro Mangueira. Já à noite, às 19 horas, realizará uma reunião no bairro Mangueira, ao lado do Esquinão Distribuidora. Já o candidato pela coligação Juntos por Alto Garças, Júnior Pituxa, pela manhã, realizou gravações com os vereadores no comitê. À tarde, realizará visitas e às 17 horas, estará na concentração do PL Jovem. Aí está para você, então, a agenda dos candidatos à Prefeitura de Alto Garças para esta sexta-feira.